Primeiro clássico de alvirrubros e tricolores no campeonato. Primeira vez que a gente tem uma referência melhor sobre problemas crônicos que tem as duas equipes. No Santa Cruz ficou escancarado que Matheus Inácio não tem a menor condição de ser titulado do Santa, nem banco, nem banco do Santa Cruz. Ele tomou um gol quase no meio de campo do Anilson, depois de ter falhado na saída de bola, também em um dos gols do Náutico no primeiro tempo. O Dagson também não tem a menor condição, é lento demais, é preguiçoso, não tem sangue. Para quem viu o Nunes jogar com a camisa 9 do Santa Vedagson, é quase um tiro no pé. Então os dois vão perder as posições de titulares, o Hugo Cabral deve ser efetivado de centroavante, vamos ver se o David ganha a posição de titular do lado esquerdo. E no gol, o Santa contratou o Michael, deverá ser titular do time, ou ele vai dar uma chance para o Gease, mas Matheus Inácio não vai continuar como titular. No Náutico, e é bom dizer que eu já fiz quatro jogos do Santa nessa temporada, eu fiz contra o Calcaia, contra o Botafogo, contra o Afogados e esse jogo contra o Náutico. No Náutico, Diógenes Braga, presidente, falava no craque CBN antes do jogo para a gente, que precisa de reforços, que ainda precisa de um zagueiro e de um centroavante. Apesar do Júlio ter feito dois gols, belos gols, foi escolhido inclusive por mim como craque da partida, embora tenha que tomar juízo, tinha nada que ter ido provocar a torcida do Santa, a gente criticou o Raniel quando foi provocar a torcida do esporte, quando ele estava no Vasco. Então, tem nada que fazer isso, Júlio, mas foi um bom centroavante na partida, fez dois belos gols. Mas o Náutico vai trazer mais um centroavante e mais um zagueiro, precisa mesmo.